Olá amiguinhos, tudo bem? Aqui é o Patofs e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa quinta-feira mobile. Sim, então de quinta-feira, anotem na agenda de vocês aí, é um dos dias, né? Quinta-feira é esse horário aí, por volta do horário da noite, às 19h20, vai ter sempre aí um jogo mobile. E normalmente vai ser o nosso querido Clash. Se você tiver mais jogos para recomendar para os outros dias mobile, que ainda vai ser definida a agenda, mandem aí nos comentários que eu entro. Tem muito jogo legal, o pessoal já mandou alguns, eu estou explorando, mas hoje eu estou na vontade de jogar o Clash, senhores. Sim, estamos aí na busca da Arena Real, né? A Arena que tem dois mil aí, que é a parada mais difícil de alcançar. Bom, para a gente agora, o nosso próximo desafio, né? Eu entrei na Arena Oficina do Construtor, é bom, porque liberei algumas cartas dela. E, galera, é o seguinte, o que eu queria muito fazer aqui agora era garantir algumas cartas, porque eu estou indo muito longe, não estou indo muito longe, não, mas eu preciso dessa carta do mineiro, que me disseram que ela é boa pra cacete. Eu preciso do tronco, que me disseram que é bom. Eu preciso de cartas que eram pra trás, por exemplo, o Mago do Gelo. Eu peguei uma dessa aqui, eu peguei um espelho já. Eu preciso do cemitério, meu sobrinho falou que era uma carta que tem uns combos legais. Mas eu queria muito o Dragão Infernal. Certo, então no vídeo de hoje, aí, como faz muito tempo que eu não faço, eu vou investir uma grana nisso aqui. Sério, eu estou até com medo de fazer isso, porque eu achei muito caro mesmo, brother. Eu achei esse bagulho um absurdo de caro, é sério. Mas enfim, eu vou querer comprar uns baús desse aqui, desse baú super mágico. Esse baú super mágico, ele custa 3.400 gemas, né? 3.400 gemas, amiguinhos, são... Meu Jesus, meus Jesus, é 100 dólares, é sério. Isso aqui é mais caro do que um jogo AAA, essa parada aqui, ó. Eu vou comprar com muita dor no meu coração, tá? Mas a gente vai comprar essa bagaceira aqui. Olha aí, mano. Jesus, Jesus, isso é muito caro. Nossa, é muito caro. Mas tudo bem, vamos lá, porque eu quero essas cartas, né? Ai, senhor. Se eu tirar elas aqui, rápida, só... Uh, cliquei, uh! Cliquei, uh! Ouro para cacete, né? Não tinha tornado. Tô nervoso. Da hora, a bruxa é boa, eu gosto da bruxa. Caralho. Que tiro no peito de não tirar as cartas que eu queria. É muito caro, mano. Vamos de novo, pessoal. Olha, sai até o fôlego, mano. Nossa, vai ter um desse por mês. No máximo, eu acho que um a cada dois meses, tá? Eu não vou abrir esses baús agora até eu chegar na Arena 8. Ouro, ok. Coletor de Elixir, ok. Coletor de Elixir, ok, ó. Não tinha. Cornalho, ok. Opa. Eu não quero relâmpago, zé. Que baú horrível. Eu não consegui as cartas que eu quero, pessoal. Jesus, quanto dinheiro você tá indo embora aqui. Tá, vamos lá. Ai, meu Deus. Tô deixando muita cartas pra trás, vai. Vai que é bom. Ah, filha da puta. Bem. Esse valeu, pelo tronco. Pelo tronco, valeu. Mano, acabou o dinheiro já, velho. Acabou o dinheiro. Isso é ridículo. Eu queimei 100 dólares. Jesus. Mago do gelo, pelo menos. Mano, não é possível, velho. Não é possível que você gaste 100 dólares nessa pão e você tira uma carta lendária. Não pode ser. É, é, é. Não dá pra acreditar. Nossa, não dá pra botar uma fé, mano. É muito absurdo, velho. Bom, pessoal. Então, depois de analisar, testar e provar aquelas coisas, acabou que eu voltei pro meu deck básico. Eu testei algumas coisas. Não funcionou. Eu não consegui encaixar. Eu preciso estudar um pouco mais as cartas que eu ganhei. O próprio golem, o tornado e tal. São cartas que eu não sei utilizar, né. Eu ainda não sei como que eu posso fazer elas serem úteis no meu processo todo, né. O meu baralho é muito rápido. Ele tem uma média muito bacana de 3.1. Eu até gostaria de diminuir um pouco mais pra ficar mais rápido ainda. Ou talvez colocar uma fonte dessa. Mas eu não sei o que mexer nesse deck por enquanto. Ele tá funcionando muito bem, sabe. Ele tá segurando bem o tranco. Eu vou mostrar para vocês. Bem depois dos testes, o ideal foi realmente manter ele. Eu tô ganhando mais com ele do que sem ele, sabe. É um deck muito basicão, mas que funciona muito bem na maioria das situações. Então, eu tentei fazer as mudanças, colocar o rolo e tal. E não rolou, mano. Mas vocês vão ver agora. Vamos lá, junto. Eita, esqueci de rodar aqui. Deixa eu rodar o deck. Eu preciso soltar esse dragão aqui. E eu acho que esse cara tá trolando. Ah, tá bom. Ele se defendeu bem, mas o dragão vai cair rapidão. Aqui eu vou destruir com bola de fogo mesmo, então eu não posso deixar esses caras chegarem não. Ah, fudeu, 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 fudeu. Ih, não adianta não. Vamos pegar ele. Hum, vacilei. Foda, eu tinha que ter falado o negócio antes, mano. Não adianta só soltar dos goblins e eu matar ele. Eu errei ali. Só o problema, só o problema muito grave. Então, vambora. Deixa eu pensar bem o que eu vou fazer aqui. Ah, que saco, não deu, velho. Deixa eu seguir. Vamos dar um zap aqui, porque esses bichos morrem mal facião. Joguei no meio pra separar, pra minha torre ter tempo de destruir eles. Ok, aqui eu tenho um problema mais grave, que eles vieram muito em cima, mas eu consegui segurar o fundo, não vão me incomodar. Tá quase caindo aquela torre ali, eu não preciso nem me esforçar muito pra derrubar ela. Mas esse cara é muito chatinho, né, mano? Já era. Dá uma segurada agora com o dragão e os lanceiros. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Pera aí. Já era, já era. Ah, não! Ah, não, deu certo. Ah, não precisava de português ali, vacilei. Pera aí, seguramos. Eita, nós. Pera aí. Eu podia focar só em defender, mas o que eu vou fazer vai ser tentar garantir... A segunda torre. A segunda torre. Dá pra ganhar com uma bola de fogo, pera aí Acabou Bang! Deu pra ganhar, beleza O deck básico, por enquanto, tá mais funcional do que o meu deck mais boladão Eu acho que eu vou ter que chegar nos dois meus troféus com esse deck aqui, velho Ele provavelmente vai me levar mais longe do que o outro, mano Provavelmente, provavelmente mesmo, assim Pra jogar com esse vai ser melhor Eu queria muito ter tirado o dragão boladão lá e tal, mas não deu, né, velho Não adianta ficar chorando sobre o leite derramado Dá pra levar essa torre já, hein Pra gente defender rapidamente Ih, mas ele veio pra trás, hein, que rápido Ele andou bem ali 90 de vida naquela torre, ela vai cair agora Nem adianta tentar segurar ela, não Tá Eu tô com o combo certinho aqui pra derrubar mais uma torre dele Ele vai tentar, provavelmente, ir pra três coroas Ele viu que eu sou mais agressivão Não, não, não Beleza, eu distraí ele Nossa, que trampo, velho Gelei até a alma agora quando ele colocou aquele bicho ali Nossa, dei muita sorte nesse zap, mano Dei muita sorte mesmo nesse zap Pegou tudo que eu precisava ali Ok Por enquanto, estamos indo bem Ele oficialmente vai tentar ir pras três coroas Se eu focar em destruir aquela torre dele Eu tenho mais chance de ganhar do que ele, velho A gente tá vindo com aquele combo maneiraço Bom, deixa aqueles goblins lá Eles não vão fazer nada Beleza, ele colocou esse crédito muito mal ali, mano Só preciso segurar agora Ele tá vindo pra três coroas, velho Eu preciso segurar aqueles bichos dele ali de qualquer jeito Me fudeu, ele vai ganhar ainda Nossa, essa bola de fogo foi a melhor da minha vida, velho Não, 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 não Caraca Mano do céu Olha, eu vou te falar que foi um dia tenso no Clash Eu tenho que jogar muito mais pra chegar nas duas mil Eu vou dar um rush, mano Vocês vão ver, o próximo vídeo vai estar bolado Então taca o dedo no joinha que vai ter muito mais Clash aqui no canal Queria agradecer a todo o pessoal do Clash que já me deu um apoio aí, me mandaram mensagens e tudo mais Assim que vir eu comecei a trazer conteúdo E eu vou trazer convidados aqui logo menos Ainda tô com a rotina um pouco corrida Mas tá tudo indo muito bem Então eu acho que vai rolar Pessoal, muito obrigado por ter deixado o vídeo até aqui Beijinho nas suas bundinhas Até a próxima E valeu E valeu E valeu